Linhares continua sendo considerada cidade que tem a gasolina mais barata do Brasil. Ao percorrer os postos, a nossa reportagem constatou que na última semana o valor da gasolina comum reduziu ainda mais, podendo ser encontrada a R$ 2,49, a R$ 2,45 e até a R$ 2,39 o litro. Essa redução dos preços é decorrente da concorrência acirrada entre os postos de combustíveis aqui do município e por conta disso quem sai ganhando é o consumidor na hora de abastecer. A Deir, por exemplo, é de Aracruz e aproveitou que estava passando por Linhares para encher o tanque. Olha, a gente já paga muito imposto sobre a gasolina. Eu estou achando muito importante, está muito bom o preço da gasolina em Linhares, pelo imposto em parte da gasolina, então achando muito importante que a gasolina baixa, que o consumidor merece estabelecer mais a respeito. E quem não está gostando nada dessa competição são os próprios empresários, que estão tendo de se adequarem e tendo de reduzir o valor da gasolina para não perderem clientes, já que a disputa chamada por esse gerente comercial de guerra está cada vez maior e prejudicando o setor. Estamos tendo que entrar nessa concorrência para caso de sobrevivência. Quem repassa essa queda de preço para nós é a companhia, que no entanto começou uma nova guerra de preço, nós ficamos para poder entrar nesse preço cerca de 15 a 20 dias, até a distribuidora nos passar esse preço. É que a companhia reduz para a gente, para a gente também poder entrar na concorrência. Só que se continuar do jeito que está, metade dos postos de Linhares vão fechar. A companhia trabalha no vermelho, o posto trabalha no vermelho, quem está acabando ganhando, claro, é o consumidor. Bom para o consumidor. Isso a gente fica feliz. Mas sabemos que pela frente vai haver muito desemprego e postos fechados. Não, não, não é concorrência desleal. Na verdade, eu não sei o que, na verdade, os empresários, na verdade, estão pensando. Porque a gente tem, nós temos contas, entendeu? E essas contas já nos mostraram que, na verdade, trabalhar do jeito que está acontecendo, não tem como, tá? A bandeira também sabe disso, mas, na verdade, nós temos que entrar, porque senão nós fechamos, entendeu? Tendo um lucro muito, muito, muito pequeno. Por isso que a promoção sempre é bem clara. Há dinheiro. Porque se a gente perde, na verdade, um centavo, hoje está fazendo falta. Em alguns postos, funcionários foram exonerados de seus cargos. O motivo? Corte de custos devido à baixa lucratividade com a venda de combustíveis. Nesse posto mesmo, próximo à ponte Joaquim Calmon, já foram mandadas embora 35 pessoas. Por causa da concorrência entre postos e da redução do preço da gasolina, os empresários estão tendo que driblar os prejuízos, apostando nas vendas de produtos automobilísticos. Essa foi a saída encontrada pela empresa para não desfalcar o quadro de funcionários, pelo menos por enquanto. Estamos com um forte investimento em tudo que se diz a respeito de automobilismo, carro utilitário, carro passeio, que é a venda de produtos e lubrificante, que vai fazer a gente sobreviver e não mandarmos gente embora. Porque se formos depender de combustível, iremos cortar a metade. Essa tomada de decisão foi necessária, segundo o Natalino, devido a baixa margem de lucro obtida pela empresa, já que demorou de entrar na concorrência. Hoje, a gente está sobrevivendo com a margem de 6 centavos a 7 centavos por litro. E antes? Era a margem de 20 centavos. Então, não tem como eu sobreviver com isso. A gente vai ver até onde vai parar. Que eu fiquei muito tempo sem entrar na concorrência, porque a bandeira também não tinha condições de me colocar na guerra. Até que começou a dar o desconto para nós, para nós podermos repassar para o cliente. Não é o Três Pontos que está dando desconto. É a bandeira Shell que está dando a condição para repassarmos para o cliente. Não é o Três Pontos que está dando desconto.